Oi gente, eu sou a Isabela e hoje eu vou mostrar as comidinhas que eu fiz para o meu fio. Primeiro, eu fiz essa daqui. Essa daqui está tampada com fita filme, duas camadas, uma lá embaixo e uma em cima. Ela foi feita com água, maisena e um pouquinho só de tinta laranja, ela ficou assim. E na hora de dar para o seu fio, você não pode virar muito, apertar muito assim, senão pode rasgar seu papel. Então, você faz assim, o fio de que dá e dá para o seu fio, que aliás não pode molhar. Também fiz esse daqui, que é com um potinho de iogurte. Esse daqui, eu só fiz de uma primeira camada, entendeu? Aqui já é a segunda camada. Então, aí esse daqui eu tenho que tomar mais cuidado ainda, porque eu faço assim, não posso nem encostar, senão esse daqui rasga mais fácil ainda, porque só tem uma camada. Aí dá para o seu fio. Esse daqui, como foi o primeiro que eu fiz, eu encapei umas mil vezes, por causa que está todo encapado. Aí, olha, ele tem esse aqui. Aí ele foi feito, esses dois aqui foram feitos com corante rosa. Mas reparem, está vendo, que uma coisa está diferente da outra. Porque esse daqui está com pouca água. E esse daqui está com muita maisena. Então, ficou assim, um pouquinho mais escuro. Então, esse aqui é o mesmo processo que esse e esse. Então tá, gente, por hoje foi só isso. Quem gostou, clica em quem gostei. Quem não gostou, clica em quem não gostei. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!